Ele foi lançando a coleção da Warner Bros, né, do Burger King, né, do McDonald's, ele aqui na descrição, essa coleção foi muito legal, né, foi a melhor coleção que teve do Burger King desse ano, foi a muito melhor do McDonald's, teve em março, né, o que ele faz, ele tá usando os maiores detalhes que tem do Batman, o Batman, aqui tem um defeito, é mais, relaxa, né, ele tá na pose aqui do Batman, o Patroninho, né, também não tem articulação aqui, pode ter feito, é, pode ter feito também, mas não é isso não, né, o símbolo do Batman, o símbolo de utilidade, né, o pé de pato dele, aqui, né, o que ele faz, a capa dele, abre então, como é que é ali, Então, pra banar, né, então a capa vai ficar assim, ó, você pode deixar assim, ou pode deixar fechada, eu tava deixando fechada, pra, antes da review, tá, mas, eu tô deixando aberto, tá, então eu vou deixar aberto, E, também, ó, se você ver, Fica, tem, tem, tem um buraco aqui, ó, se vocês, Não tem, não fica um buraco, mas aqui tem um rafoso, Mas, é bem legal, né, É, bem difícil de achar, A Lola, ficou bem escutada, Mas, não, eu não, eu não tive, Mas, é bem, é bem bonito, né, Vamo lá, Vamo lá, Vamo lá, Eu sou o Batman, Deixa eu comprar aqui, Vamo comprar, Eu tô com o demente, Deixa eu comprar aqui, só, Eu não sei como, Eu tô fazendo um review meio aleatório, né, Que, tá, Vamos sair em ordem, Aqui, já tu, né, tá, E o Frenen, O Frenen, Eu vou mostrar no review do Frenen, tá, Eu tô com ele aqui, Então, se eu não,